Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, gente, vou mostrar aqui um peixe pirarucu daqui da nossa região de Rondônia. Então eu tenho dois pedaços de peixe aqui, vou fazer um tempero simples, vou dar uma furada no peixe primeiro. É bem rápido e prático de fazer. Eu já tenho aqui um alho e sal pronto, vou usar limão. Olha como que o peixe é. Eu dou uma furada para penetrar mais fácil o tempero, porque eu não vou deixar ele muito tempo marinando. Daí eu vou fazer assim, dou uma furadinha. E agora vou colocar nesse vasilhame aqui para mim colocar o tempero. Eu vou fazer primeiro o marinado. Eu vou colocar o limão no copo, né? Vou adicionar os temperos, fazer aquele marinado para a gente passar no peixe. Gente, agora já espremi o limão e estou colocando o tempero. Tempero é a gosto, depende da quantidade do peso, né? Mais ou menos uma colher de sopa por quilo. Mas quando tiver mais de um quilo, a gente vai colocar uma colher bem cheia, né? Só que o meu aqui já é alho e sal. Então eu vou agora fazer esse tempero. Bom, aqui eu já estou fazendo o tempero, né? Coloquei o tempero, estou passando a mão para pegar direitinho o tempero no peixe. Vou terminar de fazer isso e vamos levar o nosso peixe em uma cabeça. Muito rápido, muito prático preparar um peixe, gente. Esse é o peixe pirarucu aqui da região norte. Bom, pessoal, aproveitando aqui, colocando na travessa o azeite para a gente colocar o peixe, porque o peixe é uma carne que não tem muita gordura, né? Então eu coloquei o azeite no fundo e vou regar também com um pouco de azeite em cima. Eu vou passar um pouco de azeite, colocar o papel alumínio e levar ao forno já pré-aquecido. Gente, meu papel alumínio acabou, só ficou um pedacinho que mal deu para colocar aqui no peixe. Mas mesmo assim, vamos colocar ele para assar. Pessoal, o peixe ficou assim, assou, ficou bem assadinho, né? A parte de baixo mesmo ficou bem douradinha. Ficou gostoso, só não ficou com não molhinho, né? Eu fiz ele só assado assim mesmo, bem simples, mas dá para acrescentar aí um molho, um tomatinho, se a pessoa quiser. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Se você nunca fez um peixe assim, igual esse peixe pirarucu, que é o peixe que a gente encontra bastante aqui na nossa região, fica bem gostoso. Então é isso. Espero que tenham gostado. Fique com Deus, um abraço, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!